Big Boss Studio Ela disse eu não me importo muito assim com a tua idade Pelo meu ponto de vista fica e tens maturidade Então vem cá, não fica com medo Vem cá mostrar tua realidade Já ouvi dizer que és muito lento Então para de fazer vai dar Hoje eu não quero ouvir que zomba Nem repém sequer a voz Eu só quero ouvir tua voz por baixo do molho ex-sósung Essa dama quando chega no cubico Ela é faia, faia Eu não vou lhe lembrar que não é gaia, gaia Ele é viciada tipo gaia, gaia Me faz navegar nessa tua praia, praia Uuu 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 Eu confesso desse jeito vás me matar Uuu 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 Eu também confesso que tu vai gostar Pra que que eu vá com ela? Mas primeiro ela dela Só depois de ela ver estrelas Que eu posso tocar nela Confesso que sou um player Tenho que seguir a regra Ela é tão nada pra ver Ela é que dizia que eu vou Eu confesso que também tu vai gostar Desse jeito juro que vais me matar Tanta loucura que me faz delirar Se eu não to a delirar Eu também não vou parar Desse jeito juro que vai acabar Tanta loucura que eu to aflontoare Se eu não to aflontoare Vou lhe dar do um, vou lhe dar do nana Vou lhe dar do um, vou lhe dar do nana Vou lhe dar do um, vou lhe dar do nana Vou lhe dar do um, vou lhe dar do nana Ai, vou lhe dar do um, vou lhe dar do nana Essa dama só quer me levar pra minha cama E eu que sou maluquinho, ouve bebe e não me engana Deixa esse problema e eu não quero causar drama Essa dama é problemática, vou mudar a didática Todo mundo ali fugir, mulher matemática Tô a fazer direto, mas insiste e me for torto Até quando flota, pode se dizer concordo Depois dessa week week, vou passar pra toga Toma like com essa week week, tô que que eu a toque Tintipum tintim, não quero que eu a solte Vem logo pra mim, mim, porque eu tô sem norte Você junto a mim, mim, a malta resolve Eu e tu, é sim, sim, é prova dos novos Hoje vamo uma fã, até o overdose Hoje vamo uma fã, até o overdose Não converto que também tô agostarei De jeito, juro que vais me matarê Tá na loucura que me faz delirarê Juro tô a delirarê Eu também não vou pararei De jeito, juro, tá samacabarei Tá na loucura que eu tô a flutuarei Juro tô a flutuarei Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom Vamosumo Oh, 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 oh Oh, 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 oh